Nenhuma graça pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me me disse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim palazão Dessa triste solução Alô Tite Quero te agradecer de coração Convido que você tem Manda treino aí pra me jogar por a seleção Mas não vou poder ir em frente bem Viu? Porque com a cor caminha pariu agora O senhor aqui pra mim O meio já tá em frente Um ano aqui na minha roça E outra coisa, eu não vou largar minha roça Mas deixa eu ver o jeito não Pra ser bem-vindo Mas tô mandando nenhum surto teu Ele não é bom igual a esse eu Não, mas ele quebra um gás Alguém me fugiu Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim palazão Fale agora, eu preciso só saber Fale agora, eu preciso só saber Fale agora, eu preciso só saber